Oi gente, obrigado por 79 inscritos e por 23 inscritos do Davi, né Davi? É E inscreve no canal do Davi, inscreve no meu, deixa o like em todos os meus shorts, nos meus vídeos E nos vídeos do Davi e nos shorts do Davi, né Davi? É Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!